A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL Que Deus possa ainda mais c Docações a Vincido A CIDADE NO BRASIL caindo esta Boa Semente e dedicando a igreja de Jesus aqui com o soprante a nossa senhora de Lurs Deus abençoe vocês Nós somos gratos por tudo o que vocês fizeram nesta paróquia durante os 60 anos de trabalho aqui entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja triste em que me perdi ou não saber de mim. Daí eu partirei cantando, com terras anunciando, tua beleza, Senhor. Para ir fechando, porque depois de tanta palavra, não precisamos completar muito. Mas três palavras são necessárias e importantes falar neste momento. Três palavras que são perdão, gratidão e oração. A primeira palavra da nossa parte, como Agostiniano Recoletos, o perdão. Se na construção da comunidade dos 63 anos que a família Agostiniana Recoleta deixou nesta paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Se durante todos esses anos, alguma vez, o exemplo, a palavra, o gesto, não foi o correio. Muitos que, com certeza, vocês, como comunidade cristã, não foram compreendidos pelos frades, os frades que nesta comunidade entregaram o seu tempo. A segunda palavra é a gratidão. Não, não é a gratidão, não é a gratidão aos padres, aos frades, mas a gratidão a vocês, a comunidade cristã. Nós somos porque vocês estão. A nossa vida tem sentido porque vocês estão aí. A gratidão, porque isto aqui, como aparecia no vídeo, isto aqui, não é nosso, não é a nossa igreja, é a comunidade, é a igreja de vocês. E a última palavra é a oração. A oração, a oração que nós, humildemente, pedimos de vocês, de cada um de vocês. E a oração que, com certeza, terá da nossa parte. A história, não esquece, também, a nossa vida, o nosso coração, não esquece, que aqui esteve, durante um tempo, o logo do nosso coração. A oração, a nossa palavra, os nossos santos, a nossa devoção. Oração que sai do nosso coração agradecido. Vocês vão iniciar agora um tempo novo. E peço, 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 que assim como vocês, ajudaram, acompanharam e entregaram o seu tempo para construir a comunidade que hoje são. Também, para como nós, o novo párrafo, que vai tomar esta parroquia, que vai dirigir vocês, que vocês também. Aos fraternos, não ficam sozinhos, tem a parroquia Nossa Senhora da Saúde e a comunidade de lá, para que quando sentam saudade, e sem sentir saudade, possam ir para lá e continuar vivendo o nosso carisma. Não significa que qualquer nós estejam, os frades agostinianos recorrentes aqui, vocês estejam chamados a morrer, não é assim. Nos amamos e o nosso carisma para todos vocês. Amém. 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 Amém.